Arquitetura não é feita para você ver, é feita para você viver a própria. Tanto que a suprema obra de arquitetura, ou da arquitetura como forma de conhecimento, seria a cidade em que você não sabe bem dizer que desenho tem, que forma tem. Você não pode dizer que a cidade tal, que você goste, Roma ou Londres, seja assim, redonda, quadrada ou cheia. Ela apenas é um acontecimento extraordinariamente rico sobre todos os aspectos que você queira imaginar. Distribuição de cultura de um modo geral, bares, restaurantes, museus, sistema de transporte público. Já é uma réplica que ninguém discutiu aqui de dizer que a sua visão é tecnicista. Técnica e poesia não têm nada a ver com antagonismo. Ao contrário, sem técnica não há poesia. Quem não conhece a língua não consegue escrever. Não é verdade? Você vê, tudo que nós escrevemos tem as mesmas 25 letras com que você escreve em italiano, em inglês, em francês. É muito pouco recurso. Portanto, sem técnica, você não consegue fazer nada com tão poucos recursos. Não há conflito entre arte, ciência e técnica. Temos que convocar o universo de conhecimento contido nesses horizontes, em larga escala, chamados artísticos, científicos ou técnicos, de uma vez só, não um pouco disso, um pouco daquilo, de uma vez só, um raciocínio que contenha arte, ciência e técnica, ex-arquitetura. Qualquer um dos projetos que eu tenha feito na minha vida contém tudo isso, na justa medida, evidente. Mas uma simples casa também, toda essa reflexão está lá contida como um desiderato embutido na simples solução de um quarto, cozinha e banheiro. O simples fato de você colocar isso, esse ingrediente dispensável da constituição da casa, quase como anedota que se diz, quarto, cozinha, sala, quarto, cozinha e banheiro. O valor do endereço, o que mais vale numa casa hoje é o seu endereço, aonde ela está. E a melhor maneira de você colocar essa casa num lugar desejável é num prédio vertical, porque é ali que todos querem estar. E a única maneira de muitos estarem ali mesmo, com metrô, transporte público, portanto, na porta, etc., é a concentração que a construção vertical passou a permitir nos últimos tempos. Portanto, isso é a cidade. Então, a simples casa pressupõe a cidade, não existe como fato isolado. Portanto, o arquiteto, quando parece que está pensando só numa simples casa, está sempre fazendo a cidade, ou deveria estar fazendo a cidade. Idealizando, fazendo quer dizer, idealizando, projetando a cidade. É um espaço para a vida, arquitetura. Como você está vendo, pelo menos na minha opinião, muito estimulante. Mas você imagina para o matemático o que é a matemática. Para um físico, de um modo geral, o que é. Portanto, na verdade, o apaixonante é a atividade que você se propõe. Seja um carpinteiro, seja bolador de faca desses que apitam na rua. É tão engraçado tudo isso, não é? Os vivos ao mesmo tempo. O destino que você dá a si mesmo, no curto período de tempo que você vai estar por aqui. A vida é um mistério insondável.